A Rússia denunciou o fortalecimento da presença militar dos Estados Unidos no leste europeu. Moscou qualificou a decisão de um passo destrutivo na busca de soluções diplomáticas para as tensões na região, marcada pelo temor de uma invasão russa da Ucrânia. O anúncio do envio de 3 mil soldados americanos para a região é uma decisão injustificada que aumentará a tensão e vai reduzir o espaço para as decisões políticas, disse o vice-chanceler russo Alexander Grushko, citado pela agência russa Interfax. Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira o envio de 3 mil soldados adicionais ao leste europeu. Segundo o governo americano, o objetivo é defender os países da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, contra qualquer agressão. Também nesta quarta, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson e o presidente russo Vladimir Putin concordaram na necessidade de encontrar uma solução pacífica para a crise ucraniana. Os dois líderes falaram por telefone. Johnson e Putin acordaram aplicar um espírito de diálogo frente às tensões atuais para encontrar uma solução pacífica, declarou um porta-voz do governo britânico.